Governos bons e ruins acontecem normalmente numa democracia. Em condições normais, considerar um governo bom ou ruim seria só uma questão de opinião. E nesse caso, eu guardaria a minha opinião para a intimidade da urna. Mas esses não são tempos normais. O governo que se encerra agora foi corrosivo para a ciência, para a saúde, para o meio ambiente. Isso não é uma questão de opinião. Isso é um fato. Um fato confirmado por 700 mil mortes, pelas vacinas que nunca chegavam, por índices recorde de desmatamento, pela penura dos nossos estudantes, dos povos indígenas, das universidades. Esse governo precisa terminar e jamais recomeçar. Isso é mais do que a minha opinião. Isso é um fato que todo mundo deveria levar em consideração no dia 30 de outubro.